Bem-vindos à NGTV e hoje trago a review do primeiro volume de uma das séries mais recentes lançada pela maior editora portuguesa de mangá, a Devir. Eles anunciaram para a Amadora BD e para o Iberanime vários títulos e também já anunciaram alguns títulos para final do ano e 2025. A grande novidade é que a editora irá lançar Dragon Ball. Finalmente vamos ter Dragon Ball completo em edição de 3, edição tripla, edição de 3, assim como eles têm lançado o One Piece. Mas isso pode ser um vídeo para breve aqui na NGTV, mas hoje o que me traz é a review deste mangá que eu gostei muito. Foi também uma verdadeira surpresa a editora Devir ter lançado este título. Era um dos títulos que eu não esperava que a editora pegasse, apesar de ser uma série relativamente pequena, é uma série não muito conhecida, apesar de ter anime. Mas antes de começar a falar e mostrar-vos este mangá, é a linga-linga do costume. Um like neste vídeo. Subscreverem o canal se curtem mangá, anime, música japonesa, que em breve colocarei mais um videoclip de um projeto bastante interessante de música japonesa, claro está, tinha que ser, e depois também comentem se vão fazer esta série, se já leram na versão inglesa, se viram anime, se não gostam deste tipo de mangá, etc, etc. Vamos então ao mangá propriamente dito, e a este primeiro volume de Crianças do Mar, um volume de Daisuke Igarashi, o primeiro volume que até por acaso, coincidência ou não, está a fazer pandãs. Estou em tons de azul, tons do mar. E o que é que vamos encontrar aqui em Crianças do Mar? Vamos encontrar então a personagem principal, chamada Ruka Azumi, que numas férias de verão encontra Sora e Umi, palavras japonesas para céu e mar, e que tem muito a ver com esta história. Eu não vos vou contar porque, para vocês também descobrirem porque é que eles têm este nome, mas dizia eu, ela encontrou estas duas crianças que, misteriosamente, foram tratadas por Dudongos. Dudongos são uma espécie de leões marinhos, focas, assim, uns mamíferos aquáticos. Ela fica fascinada por estes dois, porque eles nadam super bem, ela diz que até eles não nadam, conseguem voar na água, mas algo de misterioso acontece quando há uma queda de meteoritos, e esta queda faz com que haja um fenómeno muito estranho no mar. O que é que acontece? Criaturas que estão mesmo em altíssimas profundidades começam a vir à tona de água e a morrerem fora de água. E então é aqui que vamos seguir a viagem, a jornada de Ruka, para descobrir todo este mistério, juntamente com o pai dela e outros cientistas que trabalham e que, entre aspas, protegem estes dois rapazes aquáticos. É um mangá muito bonito, já vos vou mostrar o desenho, logo pela capa conseguem ver o desenho, a contracapa também, e logo ao início tem uma capa colorida aqui com o mar, muito, muito bonito, e também mais uma página interior com o índice, e depois, então, começa o mangá e com o desenho fantástico do Daisuke Igarashi, um desenho que não é muito dentro dos estereótipos do mangá, entre aspas, comercial, tem um desenho peculiar, mesmo as feições e as caras e mesmo a antropometria das personagens são, é assim, um bocado, não queria dizer desajustado, mas um pouco disforme, mas que funciona espetacularmente bem, eu gosto, gosto muito, deixem-me ver se encontro aqui páginas, não é bem disforme, nem consigo explicar bem, porque ele, por exemplo, desenha muito bem as personagens, mas parece que tem, assim, um toque estranho, não sei se é pelo tipo de traço, se é pela estética, pelo movimento, não faço bem a ideia, mas gosto muito, por ser um desenho um bocadinho diferente. O que eu também gosto muito no Igarashi é as feições e as expressões que ele consegue dar às personagens, que consegue-nos mostrar facilmente as sensações que as personagens estão a viver aquele momento. Deixem-me ver se encontro aqui, sem avançar muito para a frente, por exemplo, aqui veem-se as expressões mesmo muito, muito interessantes, e outra coisa que eu gostei muito, e para quem gosta de mar, de biologia marinha, é o desenho dos peixes e do fundo do mar, que também é simplesmente incrível. Aqui estão algumas páginas. O desenho, por exemplo, destes golfinhos e destas baleias e destes tubarões, ele é mesmo um perfeccionista, estão muito, muito bem desenhados, e como disse, as paisagens marítimas também são muito bonitas. Deixem-me ver aqui, por exemplo, mais aqui, aqui podem ver como ele desenha muito bem os animais. É um mangá, se calhar, para um público jovem adulto, por exemplo, sei lá, a partir dos 16, 17 anos, já conseguem ler e entender um pouco mais, talvez, da mensagem do Igarashi. É um mangá também dentro da onda do Slice of Life, do CNN Slice of Life. É um mangá que eu quero ler o segundo volume para saber para onde é que esta história vai andar. E é um mangá que eu recomendo mesmo para quem nunca leu mangá, e este título pode ser mesmo uma porta de entrada para este estilo de banda desenhada japonesa. É um título muito bom. Este título está ao nível de outras séries que a devir tem lançado recentemente. Fala, por exemplo, de Boa Noite Pum Pum ou do Sunny, com um desenho um pouco mais alternativo, que foge, como disse, aos estereótipos do mangá mais comercial e mais juvenil. E, então, é mais um excelente título que a editora de devir lançou. É mais um título que dá uma mais-valia ao catálogo da devir, e daí eles têm cada vez mais anunciado mais títulos, cada vez mais com um catálogo interessante, que, além de lançar séries mais populares, têm lançado estas pérolas para um público, se calhar, que gosta de banda desenhada e que não têm muita paciência, entre aspas, para ler os famosos shonen. Então, aqui está Crianças do Mar, um mangá de Daisuke Igarashi, que eu recomendo e que peço já a devir para fazer o anúncio do segundo volume, bem como do terceiro volume de Monster, que já está a passar um tempo e que estamos aqui todos com ânsia para saber o que é que vai acontecer ao Dr. Tenma. Aceitem a minha sugestão, quer pelo desenho, quer pela história, e deem uma hipótese a este Crianças do Mar. Até lá. Sayonara. Não se esqueçam também de deixar um comentáriozinho sobre esta review. Sayonara.